Fala galera, o Marco Gonçalves na área mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui mano de assassino camuflado sinistrão, se você não pensa sério nele, não esquece de deixar o like se inscrever no canal aí, beleza? E ativar o sininho daquele modelo, que hoje é carnaval, nós estamos com, nós estamos de assassinos camuflados e hoje mano, eu vou pegar, tá ligado? Eu sou o pega hoje, hoje eu sou o policial sinistro, o que vai pedir carachá e carteira, carteira, carachá, tá ligado? Mano, e é o seguinte, tô com a galera de peso do pro aqui, a galera já começou aqui, quem que vai ser o bandido da vez? É o Leo, é o Leo, beleza, ó Leo, então o negócio é o seguinte, mano, já comecei a captura, hein? Já comecei a captura, eu também, você também? Beleza, mano, tem mais ou menos 10 pessoas pra gente, tem o Alasca, Arthur Game, eu acho que é o Alasca, é o Alasca, temos o Alasca, temos o Arthur Game, Gabriel Mito, Cugu 06, Leonardo, Matheus Boriquiti, tá ligado? O Pedro Live tá aqui também, eu acho que tá viajando o Maionese Metal aí também, Pipoca Game, meu amigo, gente boa, o Joca, gente boaça também, deixa eu ver, e o Vidalzão, né Vidal? Manda um salve aí, Vidal. Opa, o que que é isso aqui? Esse aqui, esse aqui tá com problema epilético, o menino aqui tá com problema epilético, e foi pra contramão, cadê? Cadê? Meu irmão, parou aí, parou aí, parou aí, uuuu, 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 como é que é? Quem que é, quem que é, civil, é bandido, é de boa? Cidadão de bem, você é um cidadão de bem? Como é que você tá nesse carnaval, tá bem, tranquilo? Ah, tá dando umas caguinhas, é. Morri, ai, oi, que isso? Ô, vou ali, viu, mano, vou ali, vou ali que tem gente morrendo, velho, tem gente morrendo a questão aí. Pera aí. Chama o Samu, chama o Samu, chama o Samu. Atenção todas as unidades aí, mano, ó, tem miliantes matando os outros aqui na cidade depois do carnaval, o negócio tá escroto, opa, não, é bandido, é bandido não, é bandido não. Foi mal, viu, cidadão de bem, você me desculpa aí, viu? É isso aí, Matheus, tem, tá rolando assassinedes, mano. Ninguém sai de casa, não. Ninguém sai de casa, não, polícia tá meio de ressaca, então vocês não ligam, não sei demorar matar uns cinco aí, tá? Vamos lá. Tô brincando, gente, não tô de ressaca não. Opa! Não, não é não. Deixa eu ver. Mas bem que eu queria. Opa! Não, ainda pode, pô. Ainda pode, né? Dá tempo ainda, não dá? Não dá tempo, até quarta-feira. É, então... Pô, quarta-feira é meu aniversário, hein? Eita, eu vou emendar, vou emendar. Quarta-feira é meu aniversário. Tá louco mesmo. Aí, o que o bicho pega? Você quiser ir de idade. Ô, louco. Em cada perna? É. Ah, um... Hum... Não, pra ser... Pra ser em cada perna, tem que ser, deixa eu ver aqui, 36, 18, 18... Tem que ter quatro pernas no livro. Tem que ter 14 anos, tem que ter 14 anos pra ser um em cada perna. Não é muda, não, mas tá valendo. O mais que vai fazer 46, tá? Que 46? Tem um ano, rapaz, 46. Tem razão, tem razão. Porque se para cu, o YouTube desmanetiza. Opa! Opa! Olha a do Meliancio. Meu! É ele, velho! É ele! É um bandido, zé! É um bandido! É um bandido! Corre atrás do Meliancio, safado, traficante! Nossa senhora, é o farol, o farol cheio de sangue, mole. Sai daqui! Fica! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai só, mano. Sai daqui! Sai daqui! Acelera! Agora você botou o récord. Ai, meu Deus do céu! Ai! Não pegou ainda, velho! Eu não consegui pegar ainda, mano! Ah, velho! Vai lá, Marcos, tá só. Sumiu! Sumiu! Mas o bom é que a gente já tá ciente de quem que é o camarada. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Bota a Deus nesse problema seu não, irmão! Bota a Deus nesse problema seu não! Ele gelou, zé, na hora que ele me viu! Não, eu tava fugindo de hoje, eu não quero o Léo. Agora que você mostrou quem é, eu vou tomar ciente. Bate aí! Metrô, mano! Metrô, bagunçou eu, velho! Perdemos, miliante! Atenção, todas as unidades aí! Perdemos o miliante, hein? O miliante conseguiu abrir fogo, entendeu? Vamos aqui continuar a captura, que nós já estamos cientes, mais ou menos, da cor do carro. Quem é o cara, entendeu? Nós já estamos cientes. Atenção, todas as unidades aí. É um Fiesta vermelho, Berg! Você tá na bosta, eu quero ver você matar agora. Você não vai dar conta de matar mais ninguém, porque... Se eu ver um Fiesta vermelho na minha frente, você tá na bosta. E o bacana é que você não tem o nome sobre os carros, então você não sabe quem é eu, tá ligado? Esse aqui é o mais da hora. Por isso que eu fui certo. Você foi circo. Você veio achando que eu ia matar. Matei um, dois... Que isso, que isso, cara. Cadei um, pelo menos. Nossa. Eu matei. Eu tô na órbita da terra, Joca. Tô, né? Não sai, não sai. Eu tô fugindo. Não, Marcos. Tá no lugar errado. Vixe. Então volta. Vem pra cá, Marcos. É porque eu sou novo na cidade, entendeu? Vamo lá. Nossa, velho, eu fui seco. Ele achou que ia matar, velho. Não, eu só vi ele matando dois ali, sai correndo. Sai correndo. Eu só fui. Se eu fosse um 6, ficava perto de mim. Matei um só. Eu tô caçando você, Marcos. Eu tava fugindo. Se eu fosse um 6, ficava perto de mim, entendeu? Porque uma hora ele vai... Morreu? Vixe. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. O cara tá matando todo mundo, viado. Ó, quem avistar aí o Fiesta vermelho aí, corre. Na principal. Se não tiver morto, se não tiver, se não tiver morto ainda... Sai correndo. É, sai correndo e avisa a gente aí. Tá bom? Eu saio correndo. Eu acabei de ver na principal. Entrou pela viela, entrou pela viela. Nossa senhora. Caraca, eu tenho que matar todo mundo, não fugir ainda. Onde que tá o humilhante, onde que tá o humilhante? Quer que tá aqui, quer que tá aqui, quer que tá aqui. Não, não é não. Tá aqui a principal do meio. É vermelho. É Fiesta, né, não? É vermelho. É vermelho. Além de ser Fiesta, é vermelho. Que... Vem, esses informantes é um caso sério, meus amigos. Ficou um mais ruim que o outro. Tá foda. Tô vendo, tô vendo o meliante. Meliante, achei o meliante novamente. Achei o meliante. Opa, pô. Foge, foge. Atenção todas as unidades. Meliante abrindo fuga na paralela com a principal, QSL. O velho, olha como é que 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 é o meliante. Caramba, velho. Já vem que eu trouxe o meliante, tá? Hã? Não, passei umas cinco vezes na frente dele. Caramba, o meliante deu fuga, velho. Não, pera aí. Pera aí, atenção todas as unidades, por gentileza. Troca o carro da gente aí. Ó, é real, ué. Pera aí que a gente vai pegar um carro diferenciado aqui. Ó, Ezeoniston, hein. Eita. Ó, a polícia de Dubai chegou e me emprestou um carro diferenciado. Sacanagem. É real, é real. Não, e depois dos nove minutos a gente apela, irmão. Eita, Ezeoniston. Ó, já estou. Onde que tá o meliante? Onde que tá o meliante? Tá na minha caminhada. Ah, na sua captura. E você tá onde? Na sua captura, né? É. Do lado da principal. É outro passador de carro que não vale um real, ué. Tá do lado da principal, Mike. Do lado da principal, na paralela? Agora nós estamos como, Mike? Agora se ele me ver, ele chora. Nossa senhora, eu tô... Eu tô borrando as costas de medo do Badunel aparecer de mim, velho. Cuidado. Tem com as vivas ainda. Tem com as vivas ainda. Eu... É eu, o Joka, o... Acho que é o Alasca, eu não escutei. O teu... E o Gull. Nossa, você já pensou os conselhos que estavam virando aqui? Nossa senhora, velho. Agora o meliante tá na bosta. Eu não sei o que é, velho. E o engraçado é que agora não adianta mais eu andar devagar. Agora você tem que ensapecar esse pedido. Não, agora você não adianta não. Todas as unidades já tá sabendo o que é você. Sabe até onde você mora. Opa! Já não. Vixe, tem uma X5 quebrando toda a cidade. Ô, gente, passa a cal aí, passa a cal aí. Tem uma X5 que eu já peguei, hein. Tem muita gente que já tá morta aí. Passa a cal, passa a cal. Passa a cal de onde é que tá o milhante aí. Tem uma X5 que eu já peguei. Só pra avisar. Ah, lembrando que é só os vivos que pôr passar a cal pra mim, tá? O morto, o morto não fala. É isso que ia falar, o morto não fala. Por enquanto, eu tô na principal, mas não tem nenhum milhante aqui não. Eu tinha pego um Fiesta principal lá, um Fiesta preto lá na principal e uma BM X5 branca. Ué, o Fiesta preto tava branco. O Fiesta era branco. E a preta. Não, tem um... Não, então não é Fiesta não. Era branco, era branco, eu tava atrás. Ah, então... Então pra mim era preto. Ó, não sei quem tá atrás de mim, mas quem tiver aí, cuidado. É porque eu tô... Eu tenho retrovisor, tá? Ah, velho, tem a questão tudo lá do... Caralho, como é que eu vou falar bem? Sai de perto dele! Sai de perto da polícia, por favor. Sai não, sai não, sai não! Sai não! É, ó, tem que ficar difícil! Inicial N e no final F. Ó, como é que tu... Como é que tu acha que eu consegui escapar quando tu pegou o Fiesta? Fui eu e a X5 que conseguimos escapar. Ô, branquinho, você ficar sabendo aí de algumas coisas, você dá ideia, hein? Beleza, velho. Qual deles? Eu tenho um milhão de branquinhos para a tua cidade. Eu não consegui, meu. Eu achei que eu tô calado, mano. Urugu serrbano aqui. É, eu já tô vendo que pior vai dar bom. Eu já tô engasando. Ó, eu dei uma descolada do policial, mas... Eu acho que eu vou voltar pra lá. Eu achei que eu fiquei calado, mano. Ah, não. Ah, não. Eu não sei quem pegou esse, mas é um... Ih, caraca, calma aí. Fiesta branca, foi. Foge. Foge, velho, foge. Ah, principal, né? Principal? Direção principal, direção principal. Direção principal não, Tachão. Eu tô na principal, cadê o milhante? Tô vendo não. Milhante por todos. Não morreu mais. Indo em direção pra baixo, lá do... Lato Sul. Tu tá morto, tu não pode falar mais, não. Não, não. Eu não tô morto, não. Não, não foi o Jota, não foi o Alá. Ah, bom. Ele tá com o mesmo carro. Ele tá com o mesmo carro. o meu carro o final do futuro não vai comer o carro é igual o patrinho quem tiver pego bota no monto drone vai ser mais fácil é para mim também é mais fácil porque tem gente tá parada aqui eu tô eu tô de boa que passou perto do michael já passei umas 32 vezes ele tá muito longe onde é que ele tava e não sei se você couve um golzinho branco porra não é ele não não então mas eu achei que ele tá o que ele tá ali atrás desse golzinho quando o cara é revelado assim no começo do episódio eu tenho que ir atrás dele tá ligado aí aí os outros praticamente não não é mais nada eu já sei que a placa da porta é humilhante humilhante tá tão preocupado que ele chegou a parar tomar um café e eu vou e eu vou tirando indicação a praga não saber quem está mas aí não tá ninguém E passou um crinho voado lá na frente Aqui, pra cá É esse, é esse Achei, achei, achei Achei Mira, mira, mira Atenção todas as unidades Não sei mais onde é que ele tá Perdeu Eu vi um carro virando pra aqui Direita de novo Não pode falar, Deus Já morreu Esquerda, esquerda, esquerda Ah, véi, tu fala muito em cima da hora Pô, eu só te tô vendo Ah, não Não, 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 não Achei, achei, achei Ele é safado Sai daqui Sai na bosta agora Sai daqui Sai daqui Tá na bosta Caramba, véi, aja coração, mano Ah, não Peguei não, peguei não, agora eu pego Toma Mano, mas aqui no finalzinho eu já tava brincando com vocês, eu já tava brincando Mas tá valendo, foi da hora Curti, curti, foi da hora O que vocês acharam? Aqui ó, depois dos 9 minutos Dá pra pegar a pelona, tá vendo? Peguei a pelona Foi lá de dubar essa daqui Rapaziada, o que vocês acharam do vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Olha o trem vindo aí, vamos ver se nós paredes Agora para Agora para Mano, é nóis, fiquem com Deus Até a próxima aí, falou